Caralho, é campeão caralho, vamos embora nessa porra porque nós é títulos, é nós, caralho, chupa galeano do caralho, chupa seus peixes do caralho, chupa neto do caralho, é a mãe é nós, vamos veloz do caralho, é o pôr, dentro do caralho, lugar de peixe é dentro do aquário, dentro do caralho, lugar de peixe é dentro do aquário, vem caralho, atenção gambá, ano que vem vamos te eliminar, atenção gambá, ano que vem vamos te eliminar, atenção gambá, ano que vem vamos te eliminar, é nós caralho.